Salve meus irmãos, espero que vocês estejam ótimos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como gravar ou sobre como profissionalizar as suas gravações de violão. Todo e qualquer instrumento acústico deve ser gravado através de microfones com violão. Não é diferente. Violão é um instrumento acústico, portanto se você plugar, utilizar um cabo ou captadores externos de rastilho, sejam lá de quaisquer naturezas, você vai prejudicar a gravação e vai tornar aquilo com o timbre extremamente amador, porque afinal de contas você tira todas as principais características do instrumento. Eu vou ensinar vocês hoje aqui três formas de captar o violão. Com relação a áudio, uma delas a custo zero, a outra muito provavelmente também, depois uma terceira forma, que é a forma mais profissional, e aí existe um investimento em microfones e outros equipamentos. É importante lembrar que esse é um vídeo sobre microfonação, então eu não vou agregar nenhum tipo de efeito, nem reverb, nem compressão, nem equalização, vai ser somente o som da própria captação. A primeira forma de captar o violão é com o áudio direto da câmera. Essa não é uma forma indicada, porque a câmera não tem um microfone profissional, não é específico para isso, portanto ela capta excesso de ruídos, um chiado que fica permanentemente, mas de qualquer forma é uma maneira que você tem para praticar as suas gravações. Uma outra forma, que também provavelmente é de custo zero para você, é fazer a gravação do áudio com o smartphone. Hoje em dia, todos os telefones, smartphones, eles vêm com um gravador, e a qualidade desse gravador é bastante superior à qualidade da câmera, bem como você pode posicionar também esse microfone de uma maneira que favoreça a captação do áudio. Eu vou utilizar o gravador do meu celular, e eu posicionei aqui a mais ou menos 60, 70 centímetros de distância, que é o mínimo indicado. Se você deixar o microfone muito perto, seja um microfone ou o próprio celular captando, você vai ter uma explosão do som, ele estoura, faz o boom, e aí você não consegue corrigir. Isso é incorrigível, somente gravando de novo. Então posicionado aqui a mais ou menos 70 centímetros de distância, e ele vai dar esse resultado. E por fim, a terceira e forma profissional de se captar um instrumento, que é através de microfones. Existem aqui três possibilidades. Eu estou passando a maneira que eu uso a minha sonoridade de gravação exatamente dessa forma que eu capto. Então você pode fazer com um microfone, com dois ou com três. Eu vou explicar para vocês como isso funciona, e também vou demonstrar aqui na qualidade das gravações quais são as diferenças entre você gravar com um, com dois ou com três microfones. O primeiro passo é que os microfones devem ficar a uma distância mínima de 60 ou 70 centímetros do instrumento. Especialmente pela qualidade do timbre. Quanto mais próximo da boca do violão, ou mais perto do instrumento, você tem mais frequências graves e elas podem atrapalhar a sua gravação. O indicado mesmo é um metro, até mesmo um metro e meio, quando você quer captar um pouco de ressonância do ambiente. Um pouco de ambientação de som. Então é normal também uma distância de um metro, um metro e meio, até dois. O posicionamento dos microfones é exatamente o mesmo, independente se você vai utilizar um, dois ou três. Portanto, eles já estão posicionados. Engravando com apenas um microfone, o ideal é que você posicione-o aqui na direção do cavalete, ou entre o cavalete e a boca, onde você vai então reter todas as frequências do instrumento. O resultado, utilizando apenas um microfone, é esse aqui. Muito bem. Se você for gravar em dois microfones, você mantém esse primeiro, e o segundo microfone você vai direcionar aqui para o décimo segundo traste, aproximadamente, né? Então você vai captar uma gama maior ainda de médios e agudos, através desse segundo microfone. Vai ter um som mais amplo, e o resultado é esse aqui. Ao utilizar três microfones, então você vai ter agora um room, uma sala, né? Você vai ter um microfone que vai captar a ambiência, O som desse microfone é peculiar, porque ele capta ruído de uma maneira geral, mas ele cria uma reverberação natural. O resultado é esse aqui. Bom, então o meu mic over, ele fica a mais ou menos uns 2,15 metros de altura, e eu deixo ele a uns 3,5 metros de distância do violão. Vamos ouvir individualmente agora o microfone número 2. E o microfone número 3. Lembrando que essa é a minha forma de captar violão, a minha forma de registrar o som desse instrumento. E de qualquer forma, o mais importante mesmo é a sonoridade que um instrumentista tira do violão. Isso é fundamental. Se você tiver uma sonoridade ruim, você vai melhorar a qualidade da captação, e automaticamente vai captar aquele som feio com maior qualidade. Então, vamos lá. Amém.